Viu os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que libertando para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que me perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sendo na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita E se afossa de mim Levanto o couro No guarda-roupa E abro as portas Vejo a luz Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então Desespero Rouba minha calma Eu saio da rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor Poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levando o couro No guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então Desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor Poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Por empadecer Que me mande a morte Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Amanhã Amanhã Quando eu me refizer Deste seu abandono Quando não Mais perder por você Tantas noites de sono No amanhã Há de ter outro dia Com mais sol e calor E há de ter Outro alguém ao meu lado Que me dê mais valor Amanhã Amanhã Quando a chuva passar Outro sol vai surgir Não se engane Nem pense que eu Não irei mais sorrir Quem apanha Quem apanha Assim tanto da vida Tem que um dia aprender Desta vez Você foi o chicote E apanhei Como um simples bichote Que apanhando Aprendeu a bater Quero ver Seu embaraço Não achando outro palhaço Que te dê tudo na mão Quero ver Quero ver Seu embaraço Quero ver Seu embaraço Não achando Não achando outro palhaço Não achando outro palhaço Que te dê tudo na mão Quero ver sua vaidade Quando vendo da saudade Barrer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Não tenha piedade Não tenha piedade Pode ir embora Ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra O meu desabor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Cada objeto Que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim A vida é assim Você não tem culpa De não me amar Não gostar de mim Essa é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Termina sozinho Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nesta casa Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Cada objeto Que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Meu Deus Por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faça ver É o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Que ela entenda E traga de volta Todo o amor pra mim Eu peço a Deus Que ela entenda E traga de volta Todo o amor pra mim Meu Deus Por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faça ver É o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Amor como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda Eu peço a Deus que ela entenda Com você no pensamento Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Na minha vaga Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós viver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Na minha vaga Vivendo a paz Desse amor E aí Eu me engano E eu me engano Eu me engano Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar De tanto amor e gente acaba por odiar De tanto amor a gente acaba por odiar Eu quero jogar no seu colo o meu corpo cansado Viver do seu lado um lindo momento de amor Vou deliciar nos seus lábios seus beijos molhados Sobrar a essência que dá o gostoso sabor A minha vontade me leva a virar com seus braços Você me domina no gesto, me faz ser herói No fundo da alma engrandece meu ego de macho De repente se torna uma fera, o amor me destrói Você invade meu peito, visando o vacio Me passa a cama, me ama, na rede e no chão Esclisa que leva em meus braços, qual água no rio No rio se faz cachoeira no meu coração Você quando chega se torna pedida exata Me faz sua presa fiel e num gesto sereno Você é tão indiferente, é um bem que me mata Eu quero viver pra beber seu gostoso veneno Você invade meu peito, visando o vacio Me faz sua cama, me ama, na rede e no chão Esclisa que leva em meus braços, qual água no rio No rio se faz cachoeira no meu coração Você quando chega se torna pedida exata Me faz sua presa fiel e num gesto sereno Você é tão indiferente, é um bem que me mata Eu quero viver pra beber seu gostoso veneno Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta pé Gastar a sola da bota até o couro do pé Minha lançada é certeira, é hoje que eu jogo o laço Se a menina é ligeira, eu grudo ela nos braços E se a mulher me der bola, o garanhão vai vir Quero laçar nessa noite uma potranca pra mim Pode ser loira ou morena, venha como vier Que eu preciso de amor, preciso de uma mulher Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta pé Gastar a sola da bota até o couro do pé Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta pé Gastar a sola da bota até o couro do pé Minha lançada é certeira, é hoje que eu jogo o laço Se a menina é ligeira, eu grudo ela nos braços E se a mulher me der bola, o garanhão vai vir Quero laçar nessa noite uma potranca pra mim Pode ser loira ou morena, venha como vier Que eu preciso de amor, preciso de uma mulher Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta pé Gastar a sola da bota até o couro do pé Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta pé Gastar a sola da bota até o couro do pé Música Só você pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento dizendo que me ama Só você poderá dar sim nesta agonia E devolver a alegria que a vida reclama A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Só você poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos e nem escuridão Só você poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos e acalmar meu coração A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando este momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos Eu te quero inteira Preciso acordar de manhã Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos Eu te quero inteira Eu te quero aqui no mesmo travesseiro Está passando por momentos tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desventar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desventar O teu segredo Eu preciso desventar Mas tenho medo No desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me apavoro se me vejo sem você O nosso amor O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Estou com medo de perder você de vez De me trancar De me trancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Um grande amor assim não pode se perder Eu voei pelo céu de tua boca Numa ânsia louca De amor e desejo Me perdi no espaço infinito Sentindo a doçura Do teu longo beijo Te numbrei com o mar do meu corpo Num desejo louco Que eu nunca senti Entre beijo Entre beijos, abraços, carícias E outras delícias Eu adormeci Quando voltei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Você tinha ido embora Você tinha ido embora Sentir meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete que você deixou Adeus querido Adeus querido É chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia Eu acabe voltando Pois a vida que levo Não é pra você Te inundei com o mar do meu corpo Num desejo louco Num desejo louco Que eu nunca senti Entre beijos, abraços, carícias E outras delícias Eu adormeci Quando voltei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Sentir meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete Que você deixou Adeus querido É chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia Eu acabe voltando Pois a vida que levo Não é pra você Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Veio que me levando, me levando e deiro A noite pra mim é um martírio profundo Um cinzeiro cheio de cinza e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Chega aí Teodoro e Sampaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargura Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Feito uma canção que vem do mar Danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transformo em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve Seu abraço me enlouquece Com você na minha vida Solidão desaparece Se naufrago entre o medo Você é minha coragem Isso já não é nem sonho Nem magia e nem miragem É um filme que em meu peito Tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto Não é da boca pra fora Você é um show que a vida Sem ter medo pede bis Você é a minha chance De amar e ser feliz Preciso de você Como preciso voar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Se o inverno me envolve Seu abraço me enlouquece Com você na minha vida Solidão desaparece Se naufrago entre o medo Você é minha coragem Isso já não é nem sonho Nem magia e nem miragem É um filme que em meu peito Tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto Não é da boca pra fora Você é o show que a vida Sem ter medo pede bis Você é a minha chance Você é a minha chance De amar e ser feliz Preciso de você Preciso de você Como preciso voar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Você é o show que a luz dos olhos meus Você é o show que a luz dos olhos meus Uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço os seus passos E fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Você não sabe Mas conheço sua vida Eu sei de tudo O que acontece em sua casa Eu sei a hora Que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se afossa de mim Coração que sofre de lacera E quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofro e choro Mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Coração que sofre de lacera E quase sai do peito E quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofro e choro Mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Você vê o meu amor Tem o vento chuva no deserto Onde a terra tinha sede de beber No meu corpo sua água cristalina Germinou uma semente e fez crescer Foi assim o nosso amor desabrochando Seus encantos me levando a você O seu beijo foi a chave do pecado Que deu vida ao meu viver Por nós dois eu fui fazendo tantos planos Só Deus sabe o que eu fiz por te querer Feito nuvem que se perde no espaço Perdi você Eu me apaixonei Eu me apaixonei, te amei de corpo e alma sim Usou e abusou, depois saiu de mim Deixando em seu lugar a solidão Eu amolei o meu mundo pra viver o seu Agora vem dizer que aquele amor morreu Que nunca fui o homem do seu coração Você vê o vento chuva no deserto Onde a terra tinha sede de beber Onde a terra tinha sede de beber No meu corpo sua água cristalina Germinou uma semente e fez crescer Foi assim o nosso amor desabrochando Seus encantos me levando a você O seu beijo O seu beijo foi a chave do pecado Que deu vida ao meu viver Por nós dois eu fui fazendo tantos planos Só Deus sabe o que eu fiz por te querer Feito nuvem que se perde no espaço Perdi você Eu me apaixonei, te amei de corpo e alma sim Usou e abusou, depois saiu de mim Deixando em seu lugar a solidão Eu amolei o meu mundo pra viver o seu Agora vem dizer que aquele amor morreu Que nunca fui o homem do seu coração Eu vou mentir Eu não vou mentir Passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim Emoção, eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo E um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci E você minha velha porteira também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos no solo caídos também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e rangido lembrança me traz Porteira 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 É uma canção querida Que eu cantarei só pra vocês É um pedacinho Que eu cantarei só pra vocês Será saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Eu sei que você me ama, eu também amo você Não suportando a saudade, voltei aqui pra te ver Menina como eu te amo, morena como eu te adoro Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro Quero prendê-la em meus braços Na corrente do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina como eu te amo, morena como eu te adoro Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro Sua vida me pertence E fizemos um juramento De te dar meu sobrenome Na hora do casamento Menina como eu te amo, morena como eu te adoro Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro Juntos não conseguimos ser felizes Incapazes Separados Quase morremos de desgosto Incapazes De superar as nossas crises Apesar do amor Que a gente sente um pelo outro Desde o dia em que nós decidimos Que cada um fosse seguir o seu caminho Eu te confesso, amor, sem exagerar Que nunca mais eu consegui andar sozinho Todas as noites Todas as noites liga no meu celular Me faz pergunta e quer saber aonde estou Diz várias vezes que é pra eu me cuidar E ao desligar diz boa noite, meu amor Tão certo como existe o mar Fico a pensar na besteira que a gente fez Posso afirmar que eu te quero mais que antes Meu grande amor, vamos tentar mais uma vez Está visível e bem claro que nós dois Precisamos Precisamos reapar nosso romance Deixe esse orgulho e volte logo pros meus braços O nosso amor precisa só mais uma chance Todas as noites Todas as noites liga no meu celular Me faz pergunta e quer saber aonde estou Diz várias vezes que é pra eu me cuidar E ao desligar diz boa noite, meu amor Tão certo como existe o mar Fico a pensar na besteira que a gente fez Posso afirmar que eu te quero mais que antes Meu grande amor, vamos tentar mais uma vez Posso afirmar que eu te quero mais que antes Meu grande amor, vamos tentar mais uma vez Sou aquele camarim que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pro mar gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava Um dia de partezinha veio a filha do padrão Um dia de partezinha veio a filha do padrão Abriu a filha do padrão Abriu a porta da grade me tirando da prisão Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passe embora, canarinho, pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Cansado de tanto esperar Para a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho O dia é meu companheiro clareia o caminho Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora Que saudade, que vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar E deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar De deixar seu coração decidir De deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar De mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar De deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim 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 Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de parixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu te daria um lugar no meu peito pra com que eu estou Sei que posso te perder de vez, tô com medo mas criei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez, quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar, eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora, agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida mas eu quero o seu amor Agora Pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Não preciso mais do seu talvez, quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Só me responda quando eu terminar Agora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida mas eu quero o seu amor Agora Agora Pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora 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 Agora